TV Auto, oferecimento Fiat Toro, com câmbio automático, infinitas possibilidades Nova Renault Duster Oroch, agora com câmbio automático Motor TSI Volkswagen, potência, economia e adrenalina Corolla 2017, cada vez mais irresistível Bom dia, o governo lançou na terça-feira, dia 13 O Refrota 2017, programa que prevê o financiamento de 10 mil ônibus Em 2017, a partir de recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTF Com um total de 3 bilhões de reais O montante poderá ser utilizado para o programa de infraestrutura De transporte e da mobilidade urbana, o pró-transporte De acordo com o Ministério das Cidades, os bancos poderão ser escolhidos Pelas empresas interessadas no financiamento O prazo de carência e demais garantias ainda serão definidas pelo FGTS Mas a contrapartida mínima permanece em 5% do valor total do investimento Atualmente, a frota circulante de ônibus é estimada em 107 mil veículos Responsáveis pelo transporte de mais de 30 milhões de passageiros por dia Cerca de 1.800 empresas atuam no transporte coletivo no Brasil Outro anúncio relacionado ao setor automotivo É o reforço de 2 bilhões de reais para o programa Modern Frota A principal linha de financiamento utilizada atualmente para a compra de máquinas agrícolas No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículos Laboratório de Pesquisa cria vestimenta da ressaca do dia seguinte ao volante Dicas de serviço? A Nissan desenvolve uma cadeira para pessoas que não aguentam esperar na fila Em auto e teste, a nova CBR 500R Chega às redes de concessionárias da Honda E da pesada, o Volvo é a primeira do mundo a testar o caminhão autônomo em uma mina subterrânea Em dicas de serviço, a Ford apresenta o novo robô portátil e aplicativo de controle para caronas Em portados, a BMW apresenta o novo BMW Concept X2 Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar Vitara, um nome carregado de história e que traz a tradição de nada menos quase 30 anos de pioneirismo E ao mesmo tempo, simboliza inovação Quer apostar? Então dá só uma olhada em sua mais nova geração Que estreia no Brasil para sacudir o segmento E sobra energia para isso Além de ter em mãos todo o comprometimento da Suzuki O novo Vitara está muito mais tecnológico Conta com um powertrain inédito que garante o menor consumo da categoria E ainda dispõe de tração 4x4 All Grip E isso é apenas o começo O SUV chega em dois modelos diferentes Seis versões e duas variações de motorização Ou seja, não faltam opções para agradar todos os perfis de consumidor Completamente renovado, o visual traz a essência do design da família Vitara agora modernizada Com linhas que garantem uma pegada muito mais robusta Diversos detalhes foram incorporados para dar um toque a mais de sofisticação Como o contorno dos faróis na cor vermelha Extratores de ar cromados Raque de teto prata Maçanetas na cor do veículo Retrovisores com acabamento acetinado E pisca integrado Além das rodas de 17 polegadas em preto Enquanto isso, faróis de neblina DRL aumentam a segurança durante o dia A aerodinâmica também foi otimizada no novo Suzuki Vitara E inclusive justifica as linhas descendentes do teto Que permitem um fluxo de ar contínuo O interior do modelo mistura contornos marcantes e esportividade Características reforçadas pelos pedais em alumínio E os bancos esportivos com costura vermelha Mesmo acabamento dado ao volante em couro Que reúne comandos de áudio, cruise control e limitador de velocidade Para garantir mais comodidade A chave é presencial E o veículo é ligado pelo botão de partida Enquanto a climatização é garantida por ar condicionado digital e automático Totalmente em linha com a tendência de conectividade O SUV conta com uma central multimídia que é um show à parte Com uma tela grande de 10 polegadas e comandos bem similares aos tablets É bem fácil de manusear Ela permite o compartilhamento da internet do celular Para fazer uso de aplicativos como o Waze, YouTube e Spotify, por exemplo E ainda dá para usar o aparelho como um hotspot Fornecendo Wi-Fi para todos os aparelhos que estiverem próximos Com sistema operacional Android, tem 16 GB de memória interna O novo Suzuki Vitara inaugura um powertrain inédito Que equipa a versão 4Sport É o novo 1.4 litros turbo de 146 cavalos de potência E 23,5 kgfm de torque Que esbanja a performance com uma tecnologia Que garante ao mesmo tempo aumento de potência, torque e eficiência O consumo médio por aqui é de 12,8 km por litro Sendo 12,1 km por litro na cidade e 13,67 km por litro na estrada Tudo isso se deve à sua construção, que utiliza alta tecnologia e metais extremamente leves E de última geração, garantindo desempenho e baixos níveis de emissões de poluentes Esse propulsor está aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades E paddle shifters, para uma tocada mais esportiva Nessa configuração há também as funções Hill Hold Que não deixa o veículo descer nas partidas em rampa E o Hill Descent, para descidas acentuadas mais suaves e controladas Laboratório de pesquisa cria vestimento especial Que simula efeitos da ressaca no dia seguinte ao volante A Ford e seu laboratório da Alemanha É especialista em pesquisar meios de simular situações de estresse E condições especiais ao volante A novidade é uma vestimenta que reproduz os efeitos da ressaca Para mostrar como isso pode afetar o desempenho do motorista Depois de uma noite de festa Pegar na direção na manhã seguinte Pode ser tão perigoso quanto dirigir alcoolizado Segundo o estudo da Ford alemã As pessoas sabem que não devem beber e dirigir Mas desconhecem os riscos da ressaca O alerta é válido especialmente nesse período de festa de fim de ano Quando se multiplicam as confraternizações com os colegas de escritório Os amigos e a família Com peso de mais de 17 quilos A roupa de ressaca Hangover Suite É composta por um colete especial Pesos no bolso e no turnuzelo Boné, óculos e fones de ouvido Juntos, eles simulam sintomas clássicos de ressaca Como fadiga, tontura, latejamento na cabeça E dificuldade de concentração O álcool está associado a uma parcela importante Dos acidentes de trânsito no mundo A Ford encomendou o equipamento Ao renomado Instituto Meyer-Handschel Da Alemanha Que também já produziu outras roupas Para simular os efeitos no álcool E das drogas nos motoristas Mesmo quando o motorista não está mais acima Do limite legal de ingestão de álcool Seu risco pode ser igual Ao de quem bebeu Com sonolência e tempos de reação afetados A produção da roupa de ressaca Envolveu diferentes desafios As pessoas muitas vezes não percebem Como uma ressaca afeta a sua capacidade básica De fazer qualquer coisa A roupa de ressaca mostra isso de forma clara Agora em dicas de serviço A Nissan desenvolve a cadeira autônoma A Nissan apresentou no Japão A última de uma série de inovações desenhadas Para trazer o benefício do conceito Da mobilidade inteligente da marca Para as vidas dos consumidores Seguindo o sucesso do vídeo Das cadeiras de escritório Com organização inteligente Smart Parking Anunciadas em fevereiro deste ano A nova cadeira ProPilot Gerencia o tempo de espera na fila Em benefício dos seus ocupantes Que não precisam mais ficar em pé Criada após o início das pesquisas da companhia Com a tecnologia da condução autônoma A cadeira ProPilot detecta E automaticamente segue a cadeira da frente Mantendo distância fixa E se movendo por um caminho pré-determinado É o mesmo sistema utilizado pela Nissan Na nova geração da minivan Serena Vendida no Japão desde agosto Que mantém distância segura do carro à frente E assegurando que o veículo esteja dentro da faixa A cadeira ProPilot serve perfeitamente Para qualquer pessoa Que já esperou horas na fila De um restaurante lotado Eliminando o tédio e o cansaço físico De se ficar de pé A mesma filosofia amigável ao usuário Sustenta a tecnologia de condução autônoma Nissan ProPilot Desenhada para facilitar a vida do motorista Ao dar assistência às tarefas mais repetitivas E cansativas De dirigir em um tráfego intenso O conceito por trás de ambos É a visão da Nissan Para a mobilidade inteligente Que prevê como carros serão dirigidos Abastecidos E integrados à sociedade Bom, está na hora dos comerciais Segura aí o minuto Que nós vamos mostrar em alta e teste A nova CBR 500R Chega à rede de concessionárias da Honda Segura aí Eu volto já já Infinitas possibilidades Fiat Toro Oi Rafa E aí pai E aí beleza pai Oi Rafa Oi pai Aí Tá vendo? Puxou o pai Mas a esperteza é da mãe né Mané Chegou o ciclo Toyota O jeito mais moderno de trocar de carro E ter sempre um Toyota novo Acesse o site e conheça o ciclo Toyota Veja agora em alta e teste A nova CBR 500R Um dos modelos mais aguardados no mercado brasileiro A Honda CBR 500R Já está disponível Em toda a rede de concessionárias Para completar a família 500CC Ao lado da Naked CB 500F E da Grossova CB 500X A CBR 500R Incorpora novidades A começar pelas carenagens com linhas mais fluidas E que conferem maior esportividade ao modelo Outro diferencial está no painel de instrumentos Agora totalmente digital e de fácil leitura Incluindo velocímetro, contagiro por gráfico de barras Relógio, odômetro total e parcial Consumo de combustível instantâneo e média Além de indicadores de diagnóstico do motor O manete de freio também foi redimensionado Ganhando melhor empunhadura Assim como a versão Naked e Grossova A CBR 500R compartilha da mesma base mecânica Com chassi do tipo Diamond Frame Produzido em tubos de aço Leve e robusto Que oferecem boa elasticidade Facilitando a pilotagem A suspensão dianteira conta com garfo telescópico ajustável Que melhora sua maneabilidade Da mesma forma que a suspensão traseira ProLink Ganhou um novo ajuste O propulsor é de 4 tempos e 471 centímetros cúbicos O DOHC Double Overhead Camshaft Com duplo arrefecimento a líquido Desenvolve potência máxima de 50,4 cavalos O sistema de injeção é o PGMFI Que permite respostas imediatas ao comando do acelerador O tanque de combustível tem capacidade de combustível Para gasolina de 16,7 litros O câmbio é de 6 velocidades E embreagem multidisco Que oferece engates suaves e precisos Característica que possibilita excelente desempenho Bom, eu estou com um amigo Maurício Jordão Gerente de comunicação da Hyundai do Brasil E é nosso anfitrião Ele está nos trazendo aqui Para o lançamento deste carro Como eu já expliquei para vocês Na verdade um SUV É o novo Hyundai Creta Então Maurício Que bom revê-lo Depois de tanto tempo Me conta Qual é a novidade deste carro? Bom, o Hyundai Creta Ele é mais um modelo da Hyundai Motor Brasil Junto com o HB20 Ele vai ser fabricado em Piracicaba E ele, assim como o HB20 veio em 2012 Ele está chegando agora em 2016 Em vendas para janeiro do ano que vem Num momento que o segmento de SUV está bastante aquecido Então a novidade é assim É um segundo produto da Hyundai Motor Brasil Para o segmento que mais está crescendo E ele vem com cinco versões Ele vem com uma gama de opcionais bastante atrativa São dois motores, motor 1.6, motor 2.0 Opção de câmbio manual, automática E também é uma coisa bastante interessante Também parecido com o HB20 O Creta, ele é comercializado em outros países Mas aqui para o Brasil A gente influenciou A gente conseguiu que ele viesse Numa versão já especial Para o consumidor brasileiro Ele tem algumas nuances Nos para-choques Alguns opcionais Alguns itens de conforto Que a gente conseguiu fazer Com que a versão do Creta Aqui no Brasil Fosse uma versão exclusiva Então o consumidor brasileiro Vai ter também como novidade Um Creta só brasileiro Maurício, duas coisas que o brasileiro adora saber Primeiro, preço Qual o preço de entrada E qual é o top? A Hyundai procurou fazer Uma precificação bastante competitiva Então a gente está começando Por volta dos 72 E vai até 99 Tem o top Então é uma gama elástica A intenção é que a gente consiga Contentar diversos gostos Por causa da especificação Por causa do motor Por causa do câmbio Itens adicionais Mas a gente entende Que ele pega uma faixa Bem ampla Bem competitiva De entrada E o topo também E a segunda pergunta Que o brasileiro adora saber É o seguinte Qual o consumo deste veículo? Olha, sempre que a gente pensa Num motor flex Opção etanol Opção gasolina Ele já tem nota A De eficiência Então ele é bastante competitivo O fato de ser um projeto Pensado também no Brasil Isso é levado em consideração No ajuste fino do motor Aí você tem outros itens Olha só Você tem a suspensão Já foi calibrada pra cá Pro Brasil Você tem Nesse tipo de veículo Não é tão comum Você ter stop and go Aquela Que você para No semáforo Ele desliga o motor Eu senti isso agora Então Você teve a oportunidade De guiar o carro Ele acaba ficando De uma versão bastante Competitiva também No que diz respeito ao consumo Ele estava fazendo Com a gente Dentro do trânsito 8.9 Olha é um bom É um bom consumo É um bom consumo Então a gente acredita A gente não pegou estrada Esse valor deve ser até melhor Na estrada Então a gente Tem essa impressão Lógico Os carros vão estar disponíveis Pra test drive Nas concessionárias O consumidor vai poder Sentir isso Mas a gente acredita sim Que no item consumo Ele vai ser bastante Competitivo também Gente Eu conversei com Maurício Jordão Gerente de comunicação Da Hyundai Motor Do Brasil Maurício Mais uma vez Obrigado Pelo convite E valeu Obrigado Achei muito legal Sempre um prazer Obrigado Até uma próxima Bom Está na hora dos comerciais Segurei um minuto Que nós vamos mostrar Ainda pesada Volvo é a primeira A testar caminhão Autônomo Em uma mina Subterrânea Em dicas de serviço A Ford Apresenta um novo Robô portátil E um aplicativo De controle para caronas Segura aí Eu volto já já No Ford Sua voz tem poder Do carro E ir para casa Buscando destino Minha K Com comando de voz A partir de 39.990 Com taxa zero Aproveite Infinitas possibilidades Fiat Fiat Toro Fiat Toro Ainda pesada Volvo é a primeira Do mundo A testar caminhão Autônomo Em uma mina Subterrânea Subterrânea Desenvolvimento De tecnologias Norte da Suécia No filme Tom Jorg Holmström Mostra o quanto O caminhão É seguro O executivo Não hesita Em ficar no caminho No meio Da galeria Da mina Com o caminhão Se aproximando Usando vários sensores O veículo Monitora Continuamente O ambiente A sua volta E evita Tanto obstáculos Fixos Quanto Em movimento Ao mesmo tempo Um sistema De transporte A bordo Coleta dados Com a finalidade De otimizar E coordenar A rota E o consumo De combustível O caminhão Faz parte De um projeto De desenvolvimento De tecnologias Que visam aprimorar O fluxo De transporte E a segurança Em Minas E está sendo testado Em condições reais Pela primeira vez Agora em dicas de serviço Novamente Você vai ver Que a Ford Apresentou Um novo robô portátil De controle Para carona A Ford Apresenta Um robô portátil Veja como é Que é A Ford A Ford apresentou Duas inovações Criadas Por seus empregados O car E Robô portátil O car E Robô portátil Para o transporte De pessoas E objetos Adaptados No porta-malas Do veículo E um aplicativo Que permite Ao passageiro Controlar O ar-condicionado Rádio E outras funções Do carro Pelo smartphone Ao viajar De carona Os projetos Fazem parte Do programa Mantido pela empresa Para incentivar O desenvolvimento De novas soluções De mobilidade Foi criado Por Kilian Vass Engenheiro De sistemas Da Ford Colônia Na Alemanha Junto com Os colegas Daniel Hari Yuv Wagner E a colaboração De designers Da Ford Europa E especialista De prototipagem Da Universidade De Aschen Chamado Phone as Car O aplicativo Desenvolvido Pelos engenheiros Oleg Gussimun E Omar Kamif E Jeff Young Opera Com o sistema De conectividade Sync Dos carros Da Ford Com ele Ao andar Em carros Compartilhados Ou de carona O passageiro Pode acessar Os controles De áudio E climatização Por meio Do seu smartphone Sem a necessidade De pareamento Por Bluetooth O programa Permite comandar Também Outros recursos Eletrônicos Disponíveis No carro Como navegação E aquecimento Do banco O software Inclui ainda Um recurso De tradução Para comunicação Entre motoristas E passageiros Que usam Línguas diferentes Está na hora Dos comerciais Segura aí um minuto Que nós vamos mostrar No último bloco Importado A BMW Apresenta O novo BMW Concept X2 Segura aí Eu volto já já Infinitas possibilidades Fiat Toro É SUV É picape É pra pegar trilha É pra pegar estrada É pra trabalhar É pra fugir do trabalho É pra levar tudo É pra levar todos E acredite É um carro só Renault Duster Oroch Com câmbio automático A picape do ano Agora é sua escolha automática Faça um test drive E faça um test drive Infinitas possibilidades Infinitas possibilidades Fiat Toro Veja agora o novo BMW Concept X2 O BMW Group Apresentou o BMW Concept X2 O projeto será o primeiro no segmento cupês Compactos, premium e conta com um design distinto O BMW Concept X2 Combina uma linguagem corporal de movimentos rápidos E as proporções de um cupê Com a construção robusta de um modelo X As características únicas do BMW Concept X2 Já aparecem em grandes proporções no carro Enquanto as largas rodas e o familiar design dos modelos da linha X São mantidos no veículo O entre-eixos esticado O teto alongado Os balanços curtos E a coluna C inclinada para a frente Deixam o carro esportivo e no chão A parte superior nas laterais do carro É dominada por elementos de design esportivo O teto alongado e o grafismo da janela fina Dão uma percepção de prolongamento As rodas de liga leve de 21 polegadas Contam com um formato de raio duplo Com design apresentado em duas cores Que oferece a sensação de trimensionalidade A traseira do BMW Concept X2 Arredondada Exibe um estilo totalmente distinto Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final Eu espero que vocês estejam com muita saúde Paz, harmonia Nós desejamos a todos um feliz 2017 Que este ano que está chegando Seja bem melhor que o ano de 2016 Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores FCA, Fiat, Chrysler Automobili Renault do Brasil Volkswagen do Brasil Mercedes-Benz do Brasil Ford Motor Company Toyota do Brasil Aos nossos parceiros Eduardo Godinho, Duda, Fernando Mota Pedro Brandão, Ricardo Vasconcelos Ailson Lino Igor e Rosanda Singer Que em 2017 possamos voltar a produzir A crescer e a prosperar Que consigamos dar um basta Nessa corrupção desenfreada Que se faça justiça nesse país Que quem sabe um dia Possamos ter um Supremo Tribunal Federal Composto por magistrados de carreiras Homens e mulheres Com reputação ilibada Inotável saber jurídico Pois o que temos hoje É exatamente o contrário Na semana que vem Começamos com a primeira parte Da retrospectiva 2016 Mostrando e cobrindo Tudo o que aconteceu De janeiro a junho de 2016 Um grande abraço a todos E se for comemorar o Réveillon Não beba Não dirija Se for beber Tudo de bom Em 2017 Para falar com TV Alto É muito fácil O e-mail é TVAutoBahia Arroba gmail.com No Youtube Você entra no Youtube.com Barra TV Alto Bahia Você pode Também Entrar no site Que é www.tvaltoweb.com.br E também no Facebook Está tudo lá O nosso horário É agora às 9 horas da manhã Até terminar o horário de verão Então está combinado Até sábado que vem Se Deus quiser Estou te esperando Aqui Na Band Bahia e Sergipe TV Alto Oferecimento Fiat Toro Com câmbio automático Infinitas possibilidades Nova Renault Dastro Euroc Agora com câmbio automático Motor TSI Volkswagen Potência Economia E Adrenalina Corolla 2017 Cada vez mais Irresistível Transcrição e Legendas Pedro Estrela